Mais perto Quero estar Meu Deus De Ti Ainda Que seja a dor Que me una a Ti Sempre Te suplicar Mais perto Quero estar Mais perto Quero estar Meu Deus De Ti Ainda Andando triste aqui, na solidão. Paz e descanso a mim, teus braços dão. Nas trevas vou sonhar, mais perto quero estar. Mais perto quero estar, meu Deus de Ti. Minha alma cantará a Ti, Senhor. E em Betel alçará padrão de amor. Eu sempre te rogar, mais perto quero estar. Mais perto quero estar, meu Deus de Ti. Eu sempre hei de rogar. Mais perto quero estar, meu Deus de Ti. E em Betel alçará padrão de amor. E em Betel alçará padrão de amor. E em Betel alçará padrão de amor.